Retornando com o Espaço Feminino, com essa imagem do chefe Patrick fazendo o corte. Mas antes de você tirar, Patrick, mostra para elas como é que mais ou menos acontece. Olha, a gente marca onde vai cortar até encontrar o outro lado da circunferência e aí depois a gente vai penetrando. Primeiro a gente faz o desenho para poder ver onde ficou certinho, se não ficou torto. Depois sim que a gente vem cortando, tá? Aqui a gente já cortou em três partes, tá? Essa primeira parte aqui eu vou molhar com a calda, tá? Aquela calda que a gente já tinha... Feito no outro bloco, isso, tá? Então, quem gosta de bolo bem molhado pode botar bastante calda. Quem gosta de um bolo mais sequinho, isso é bem critério de vocês. Aqui o recheio a gente bateu o creme chantilly, tá? E a gente juntou com creme cheese, tá? Que é um queijo cremoso e um limão siciliano, tá? A gente vai colocar... E a gente só adiantou o processo porque realmente o tempo na TV fica longo, mas você pode entrar em contato com o chefe Patrick Campello, tá aí no vídeo o contato do chefe, para você tirar suas dúvidas. Aqui agora a gente já vai colocar o recheio, tá colocando o recheio, e aí é só fazer isso repetidamente, enquanto às vezes vocês cortarem os bolos. A gente aqui vai colocar duas camadas de recheio. É legal a gente colocar o recheio sempre bem pertinho aqui da ponta, para quando entrar o bolo de cima ele ficar bem aparente, tá? E a gente repete o mesmo processo, tá? Ai, ai, gente, que dificuldade. Enquanto esses processos estão aí, você está vendo esse take? Mostra lá o take repetido do processo do nosso... Ai... Naked cake. Não, porque... Nós gostamos da clariné, pastora. Gente, porque aquele bolo ali, olha lá o Super Ferreira com o take dele. Nossa, que água na boca. Olha isso, situação. Clarinéve, pastora. Clarinéve? Clarinéve. É, mas aí é assim, né? A gente tem que dar... Olha. Nossa. Depois nós vamos ver como é que ficou. Que bonito. Aí, Patrick, você reserva, assim, os últimos detalhes... Pode deixar. ...da parte de decoração, para a gente ver com você? Pode deixar. Legal. Legal. Bom, então é o seguinte, gente. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre o consumo consciente, mas essa consciência desse consumo, a gente está aqui convidando a você a fazer uso de uma consciência espiritual. Mas, pastora, hoje vai ser diferente. O quê? É. Agora é hora da felicidade, porque a nossa pastora faz aniversário. A nossa pastora, querida, muita felicidade. Não precisamos de vida, pode deixar você, a nossa pastora, querida, muita felicidade. Olha isso, gente. Não precisamos de vida. Como é que tá? Aqui é excelente, gente. Pode, gente, tá vendo? Aqui é eu, lógico. Aqui é a nossa diretora. A gente tinha alegria para entrar, que eu estava querendo falar de felicidade, não consegui. Oh, meu Deus. Uma mega surpresa para uma mega pessoa, que tal. O Deus que nos surpreende sempre. Olha, a gente aqui pronto para falar de consumo consciente. Isso que a gente está falando, de consumo consciente. Consumir alegria, graça, misericórdia, paz. Amém, amém. Consumir bênção. É porque quanto mais a gente coloca coisas boas na nossa cabeça, mais feliz a gente vai ficar. E é isso que você distribui pelo Brasil todo dia aqui no Espaço Feminino, né? Então que as pessoas possam consumir essa beleza, essa palavra, essa alegria, esse amor que você transmite todos os dias. Especialmente num dia tão bom, no dia do seu aniversário. Obrigada, querida. E tem versículo para você. Tem versículo? Tem, ó. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti. E te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Pastorinha, número 6, 24 e 26. Esse versículo era exatamente o versículo que o pastor Samuel sempre encerrava os cultos. Ele só encerrava os cultos. Ele fazia o momento final, mas ele deixava a igreja caminhando. Não, nunca me esquece desse versículo, é isso. Só me lembro dele quando eu ouço, eu vejo que faço associações. Agora você vai lembrar do seu aniversário. Agora vai lembrar do seu aniversário. Amiga, hoje é dia de aniversário, então a gente vai passar aqui em frente da câmera. Vem, querida. Senta aqui. E nós temos uma surpresa ao vivo. Ao vivo. Ao vivo e a cor. Ao vivo. A gente vai saber, então a gente vai fazer ao vivo. Porque a gente sempre costuma cantar, Celeste, nesse programa. Nós temos um coral, entendeu? Nós temos um coral. Então vamos lá, Joyce. Acho que ela também conhece, né? Quem não conhece, vem atrás. Junto a ti, teu amor me envolve. Oh, Senhor. Atrae-me, ao teu lado está. Espera em ti e survo como águia. Nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Essa tem que ser a sua marca. Sua marca. Com o amor do Senhor. Deus é muito lindo, né? Márcia, tem mais vídeo pra você aí. Vamos dar uma olhadinha. Hoje é Márcia. Estamos aqui pra dar um feliz aniversário. Deus te abençoe muitão. Estamos aqui em São Paulo, com a família reunida. E espero que nessa data, Deus abençoe muito a senhora, a sua família, todo mundo. E a gente manda um beijão pra senhora. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Tudo bem? Tô passando aqui pra desejar um feliz aniversário pra você. Que Deus te abençoe muito. E eu amo muito, muito você. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Tchau. Ah, tô demonstrando a Árabe. Essa é minha irmã caçula. É. E Deus a curou de câncer. Amém. Amém. E nesse, no final do ano passado, início desse ano, ela viveu um processo. Está absolutamente curado. Aleluia. Deus é lindo, né? Ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. É por isso que a nossa fé tá depositada nele. Amém. É nele que nós confiamos, é nele que nós esperamos. Que se a gente depositar a nossa fé no lugar errado, ela não acontece. Ela não funciona. É nele que ela vai funcionar. Por isso que a gente tem orado aqui, né, pastor? É verdade. Deus é bom. E essa tem sido a grande diferença, né? Porque o que a gente tem aprendido é que você sempre tem focado em Jesus, né? Seu aniversário, você vê que coisa linda, você sempre tem um gancho pra focar em Jesus. Mas é, né, gente? A gente tá aqui por isso, né? A gente tá aqui por isso, porque olha pra ele. A gente tá o tempo todo apontando pra ele. Porque só ele tem a vida, só ele é o caminho, só ele é a verdade. E é nele que a gente vai encontrar toda a alegria, toda a recompensa, né? Quando a gente foca nele, o que vem é sempre bom. Sempre bom. Como você estava dizendo, tem gente que confia em cavalos e nisso e naquilo, né? Mas nós confiamos no Senhor. Mas é muito bom a gente ter essa confiança no Senhor, mas também é muito bom ter pessoas que nos inspiram a isso. Verdade. E a vida da pastora Márcia é uma pessoa que inspira a gente a isso. Eu posso dizer que eu sou Márcia Pinheiro antes do programa e Márcia Pinheiro depois do programa. É verdade. Porque a gente aprende essa inspiração, a gente traz pra nossa vida, pra nossa família, pros nossos amigos. Mas sabe por quê? Porque o centro de tudo aqui é Jesus. É isso. Amém. Nosso alvo é Jesus. Amém. Às vezes quando vocês falam assim aqui, os convidados falam assim, ah não, eu vim aqui, eu gosto de vir aqui, porque é um tempo que eu tiro pra mim, aí eu fico achando tão... Mas é, porque isso aqui é a igreja do Senhor. Amém. E aqui o alvo é Jesus, o centro é Jesus, por isso a edificação é de todos nós, né? Amém. Aqui nós temos aprendido cada vez mais a sermos mulheres da palavra, como você fala sempre, né? E essa palavra que transforma, que tem transcedido aqui, né? Chega lá nossas amigas, nossas irmãs de casa. Quanto assim dá o retorno pra gente, que tem sido abençoadas por essa palavra. Mas sempre dizendo pra você que é pra ele que você tem que olhar. É pra ele que você tem que olhar, ah porque foi a música, porque foi você que orou, não, 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 não. É por ele, para ele e por... Olha sempre pra ele, só funciona porque você tá de olho e o foco nele. É isso que funciona. Olha pra Jesus. Sempre. É porque muitas vezes as pessoas precisam de algo concreto pra olhar, né? E aí quando elas conseguem olhar pra alguém que reflete essa luz, né? Que exala esse perfume, elas conseguem sentir, como diz o meu cunhado, né? Elas conseguem materializar esse amor, né? E eu acho que é isso que acontece. A gente, como a Neide falou, a gente vê o tempo todo os e-mails que chegam, as mensagens que chegam, quantas pessoas, né? Se dizendo abençoadas com a palavra que elas ouviram, porque é uma palavra que vem do Senhor. Quando a gente se coloca na mão de Deus como instrumento dEle, isso é muito bom. E é isso, né? Que a gente tá dizendo aqui. E louvando a Deus. Vale a pena louvar a Deus pela sua vida, porque você é um instrumento de Deus pra abençoar o Brasil e levar esse amor de Jesus. Isso é perfeito, porque assim, é claro que quando a gente quer que as pessoas olhem pra Jesus, isso é óbvio, mas é assim, elas vão olhar pra gente e vão ver Jesus. É isso aí. É que todos olhem pra você e vejam Jesus, isso que importa, porque Gálatas 2.20, como é que é a Neide? A Neide sabe, mas não sabe não. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim e a vida que eu vivo agora, eu vivo pela cena, filha de Deus, ele é muito lindo, né? Olha, tem mais vídeo pra você. Ai, Jesus! Oi, tia, aqui é o Felipe. Fernanda. Esse é o Nicolas. E o Lucas. A gente queria desejar um feliz aniversário pra senhora, dizer que a gente ama muito você e que a gente tem muito orgulho de ser a sua família e ter uma tia assim. É, realmente foi um exemplo espetacular ver a senhora passando por uma faculdade de psicologia que o intuito certamente era se aperfeiçoar pra trabalhar mais na obra de Deus e ainda ser mais útil. nós oramos pra que a senhora continue exercendo seu ministério de forma saudável e sendo bem fluente, de forma positiva, pra todas as pessoas que assistem a senhora e ao seu redor também. Nós chamamos muito. Um beijão. Um beijão. Um feliz aniversário. Tchau, tchau. E ele é gêmeo e pediu ao senhor pra que tivesse filhos gêmeos e o senhor deu. Ele falou, senhor, eu quero que os meus filhos, meus primeiros filhos sejam gêmeos. Aí, ó. Que linda, né? Que linda. Os conchas. Os conchinhos. Ai, gente, obrigada, obrigada mesmo. Olha, obrigada a vocês, minha família, a minha família que fez aí todo esse carinho. Muito obrigada mesmo a cada um que tá aqui, super ferreira, super bruno, todos, 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 Dani, todo mundo aí da Twitter. Obrigada, gente. Vocês são muito queridos. Obrigada. Você merece isso e muito mais. A gente te ama, tá? Eu falo em nome de toda a equipe. Você é mais querida. Uhul, uhul. Que linda. Um amor, assim, muito grande por você. Trabalhar contigo é uma honra. Além de ter contato profissional, também de contato de amigos. filhas mesmo, sabe? De orar uma pela outra. E eu tenho certeza que eu trabalho aqui não é à toa. Foi Deus que me colocou no seu caminho para trabalhar junto com você. Porque é contigo, é através de você que eu vejo como um canal para eu chegar a Jesus, para eu fortalecer a minha fé. E como você falou, a gente tem que botar a nossa fé, a gente tem que crer em Jesus, em Deus. Mas você é um instrumento dele, você é um canal que leva a gente até ele. Mas tem certeza é isso. Tchau, homens, beijos. Que linda. E agora, amiga, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já, já. Que coisa de louco! Olha, o chefe Patrick, ele me enganou. Ele sabia de tudo e ficou comigo lá na cozinha fazendo bolo. Que é um bolo! Olha isso, gente. Olha só, o que dizer? Muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada, Celeste, querida. Obrigada. Obrigada mesmo por todo esse tempo, lado a lado comigo, me honrando, me abençoando. Obrigada mesmo, viu? Obrigada por estar aqui. Que Deus possa permitir que a gente seja também canal de bênção, né? Para te abençoar. E que você continue sendo esse canal multiplicador, levando as boas novas de Cristo, amor de Cristo. Há tanta gente, né? Através não só da rede Boas Novas de televisão, mas da tua vida, do teu ministério, do teu trabalho. Agora, né? Do teu gabinete também de psicologia. Que Deus continue te abençoando ricamente, Márcia, hoje e sempre. A você, ao Dan, ao Isaac, esposa dele. Que a boa mão do Senhor, ela esteja sempre sobre a tua vida. Te enchendo de graça e misericórdia todos os dias. Queria agradecer as meninas queridas. Pastora Márcia, Neide Pires, pastora Gisela, muito querida. Joyce, querida, muito obrigada. Companheiras de toda sexta-feira, lado a lado, obrigada mesmo. Jussara, sempre benção. Obrigada. Quanto tempo, Márcia, não acabou não, tá? Ai, gente, eu ia agradecer ao pastor Ronaldo também. Tem mais, tem mais coisinhas boas por aí, levai o coração. Parabéns pra você, Eva. Mãe, feliz aniversário. Que você possa aproveitar muito o seu dia, que você possa aproveitar muito esse ano. Que Deus te enche de capacidade pra viver cada vez mais os seus sonhos. E que você, a cada dia mais, se sinta feliz e realizado, sabe? Eu tenho certeza que, a partir de agora, tem muito mais coisa pra você viver. Tem muitas coisas pra você se alegrar. E, com certeza, a gente vê Deus na sua vida até esse ano. Mas eu tenho certeza que, a partir daqui, muito mais ele vai fazer, sabe? Muito mais ele vai abençoar, muito mais ele vai estar do seu lado. Eu te amo demais. A gente tá aqui. E vamos comemorar, Eva. Um beijo, mãe. Feliz aniversário. Desculpa. Desculpa a todas as mães, mas ele é muito lindo. Ele é o mais lindo de todos. Desculpa, Davi. É por nada não, Davi. É por nada não, mas é o mais lindo de todos. Ai, gente, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada, pastor Ronaldo, por estar aqui, tá? Tamo junto aí. Patrick, obrigada mesmo. Obrigada, que é isso. Ó, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai cantar parabéns, vai agradecer ao Pai. Eu quero agradecer a vocês todos. Vamos comer bolo! Ó, obrigada pela querida companhia. E sabe qual é o meu presente? Saber que você está cada vez mais perto do Senhor Jesus. Saber que Ele é o seu caminho, Ele é a sua verdade, Ele é a vida. Saber que o amor dEle está no seu coração. Esse é o meu presente. E isso me enriquece muito, me abençoa muito, saber que você está pertinho de Deus, com uma estreita e íntima relação com Ele. E caminha nisso, cresce nisso. Ele é fiel, vai cuidar sempre de você. Beijo no coração, gente. Obrigada por tudo! Porque dEle e por Ele, para Ele, são todas as coisas. Porque dEle e por Ele, para Ele, são todas as coisas. A Ele é a glória! 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 Jesus, tudo é para Ti, tudo é para Ti, tudo é para Ti, tudo é por Tua causa. Recebe todo louvor, toda honra, toda glória, Senhor. Graças te damos, Pai, graças te damos. Uhul! Uhul! Um abraço a você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Uhul! Obrigada, gente! Uhul! Vamos comer bolo! Eu quero mais, mais alegria! Mais, mais boas novas! Mais, mais paz de Deus para mim! Mais, mais paz de Deus para mim!